Olá pessoal, sou o Hugo Nebraga, dono do canal Etretenimento Plus. Confira os jogos de hoje pela sétima rodada da K-League One 2022 de Ju United 0, Degu UFC 0, Incho United 1, Usan Hyundai 1, Jinxion Sanguimou 1, Suan Samsung Bullwanks 1 e Gangwon 1, Chumbuk Hyundai Motors 2, amanhã, 2 da manhã, Suan UFC contra Seonan e às 4 e meia, Pohang Steelers contra FC Seul, mais uma rodada da K-League One, então chegando à sétima rodada, depois vai até a oitava, nona e assim vai, são 33 rodadas na primeira fase e depois 5 rodadas na fase final que se juntam as equipes e dividem pela metade, do primeiro ao sexto grupo fase final A e do sétimo ao décimo segundo fase final B, então fase final A não pode enfrentar fase final B. Fiquem com Deus, agradeço o carinho de todos e até lá, tchau!